A pedido da defesa de Carlinhos Cachoeira, o juiz substituto Levine Arteaga autorizou o contraventor a realizar viagens a trabalho de até três dias em qualquer lugar do país, desde que a justiça seja informada. No caso de viagens a lazer, só com autorização judicial. Ao mesmo tempo, o magistrado determina que seja retirada a tornozeleira eletrônica de Cachoeira e como compensação ele vai pagar uma multa mensal de dois salários mínimos que vão ser doados para uma entidade filantrópica. De acordo com o advogado criminalista Tadeu Bastos, ao autorizar as viagens já era esperado que a justiça determinasse a retirada da tornozeleira. Se você autoriza que ele viaje e autoriza que ele deixe os limites estipulados na condenação que seria da prisão domiciliar de sua casa ou de sua casa para o seu trabalho acaba sendo inviável que ele ultrapassasse a fronteira do município com a tornozeleira eletrônica assim incomodando, atrapalhando, descarregando todos os momentos em que ele não esteja em casa, em reuniões, em outras circunstâncias. No mês de junho, Carlinhos Cachoeira foi flagrado participando da festa de aniversário da filha num semeio em Aparecida de Goiânia, sem autorização da justiça e no horário de trabalho. O juiz entendeu que não se trata de uma transgressão disciplinar grave e o contraventor não foi punido. Cachoeira foi condenado a oito anos de prisão por fraude na Loteria do Rio de Janeiro. Ele cumpre pena num regime semiaberto, trabalha durante o dia numa empresa de medicamentos em Aparecida de Goiânia e dorme em casa. Se ele deixar de cumprir o que ele informar para o juízo, ele acaba cometendo uma falta grave e aí o juiz reanalisa todas as circunstâncias da pena, podendo regredir o regime, podendo modificar a forma de cumprimento de pena também. Obrigado. 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 Obrigado.